Amigos, é difícil, mas a gente nunca desiste. Eu tenho sempre uma vontade tão grande de estar com vocês, de conversar com vocês de novo, de saber o que vocês acham do trabalho, do programa e tudo. Mas o programa acabou, gente. O programa acabou. Não é interessante nesta pátria educadora ficar ensinando inglês, né? O inglês abre muitas portas. Não sei se é interessante ficar ensinando inglês, não é isso? A gente até entende por quê, né? Ninguém é bobo. Vocês estão vendo esse pôster aqui do lado? Olha aqui, ganhei de presente. Está aqui a Marisa Leite de Barros. Olha lá, não morreu ainda não, viu? Está viva, está viva, lutando ainda, na luta. Uma coisa nova, uma rádio, web, radio, chique, né? Muito chique. Cada dia a gente inventa alguma coisa, principalmente a Luciana, né? Luciana é inventora maior de coisas. É incrível que essa menina fique inventando. E eu tenho que me adaptar na minha idade, me adaptar a essa tecnologia nova e tentar fazer, talvez, um inglês com música com vocês. Que tal? Sabe o que eu escolhi? Uma canção antiga, mas que é muito bonita. Tem uma letra muito bonita. E eu escolhi o Queen. Coloquei no Facebook a letra e tem aquele quadradinho, o Queen cantando ainda, o Fred Mercury cantando a música. Chama-se The Great Pretender. E ela vai mais ou menos assim, que eu estou sem a letra agora, depois a Luciana me passa. Oh, I am the great pretender. Repeat after me. Oh, I am a great pretender. Come on. Oh, I am a great pretender. Pretending that for me. Cadê a letra, Lu? Pretending that for me all is well. Está no Facebook, na minha página. Já estava lá. Pretending that with me all is well. I am a great pretender. Eu sou um grande fingidor. To pretend é fingir. I am a great pretender. Eu sou um grande fingidor. Estou sempre fingindo alguma coisa. Oh, yes, I am the great pretender. Estou vendo aqui. Pretending I am doing well. To do well. É se sair bem. Eu estou indo bem. I am doing well. I am pretending I am doing well. Repeat. I am pretending I am doing well. To do well. Sair-se bem. Estou fingindo que ainda estou bem. Eu também estou fingindo um pouquinho, viu? Que ainda estou bem. Então, mais ou menos. My need is such I pretend too much. My need is such I pretend too much. Repeat. My need is such I pretend too much. A minha necessidade é tal que eu finjo demais. Too much é demais. De mais da conta. Very much é muito. Too much é demais. I pretend too much. I am lonely, but no one can tell. I am lonely, but no one can tell. Estou solitária, mas ninguém percebe. No one can tell, ninguém pode dizer. Ninguém pode dizer que eu estou sozinha, porque eu estou fingindo muito. I am lonely, but no one can tell. Repeat. I am lonely, but no one can tell. Very good. I am lonely, but no one can tell. Oh yes, I am the great pretender. Repeat. Oh yes, I am the great pretender. Oh sim, eu sou a grande fingidora. Eu sou o grande fingidor. Too real when I feel what my heart can't conceal. Too real. Ah não, pulei uma linha. Oh yes, I am a great pretender. Ah, você não subiu ali. Adrift in a world of my own. Adrift in a world of my own. Adrift. Quer dizer, aderiva. The boat is adrift. O barco está à deriva. Adrift in the world of my own. Num mundo só meu. A world of my own. Num mundo só meu. Tô à deriva num mundo só meu. I play the game, but my real shame. I play the game, but my real shame. Repeat. I play the game, but my real shame. Eu jogo o jogo, mas a minha vergonha real, a minha vergonha verdadeira. Shame é vergonha, é a pena. Ai que pena, what a shame. É o mesmo que what a pity. My real shame. A vergonha real, o que eu realmente me envergonho. You've left me to dream all alone. Você me deixou pra sonhar sozinho. You've left me to dream all alone. You've left me to dream all alone. Repeat. Come on. You left me to dream all alone. Very good. Então você me deixou pra sonhar sozinho. Onde que eu tô, Lu? Perdi. Você mexeu aí? Too real is this feeling of make-believe. Too real is this feeling of make-believe. Too real. Real demais. Verdadeiro demais. Is this feeling. É este sentimento of make-believe. To make-believe é fazer de conta. É fingir. Fazer acreditar. To make-believe. Fazer de conta. Então este sentimento de faz de conta é real demais pra mim. Ok? Too real. You've left me to dream all alone. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Too real when I feel what my heart can't conceal. Repeat. Too real when I feel what my heart can't conceal. Verdadeiro demais. Quando eu sinto que meu coração, my heart can't conceal, não consegue esconder. Não consegue manter segredo. To conceal é esconder, é deixar muito privado, muito escondido, muito secreto. My heart can't conceal. Meu coração não sabe esconder. Meu coração não sabe esconder. Não consegue mais esconder. Oh, yes. I'm the great pretender. Ah, sim. Eu sou grande fingidor. Just laughing and gay like a clown. Simplesmente rindo e alegre como um palhaço. Just laughing. Olha a pronúncia do GH. Laughing. É um F aí em português. Laughing. Não, em português não. O som de F. Just laughing. Come on. Just laughing. Just laughing and gay. And gay. Esse gay não é o nosso gay de hoje em dia, não. É o gay de antigamente. O gay aqui quer dizer alegre. And gay like a clown. Like a clown. Como um palhaço. A clown é um palhaço. Just laughing and gay like a clown. Repeat. Just laughing and gay like a clown. Good. Continuando. Like a clown. Just laughing and gay like a clown. Achei. I seem to be what I'm not. You see. I seem to be what I'm not. You see. I seem to be what I'm not. You see. Repeat. I seem to be what I'm not. You see. Você vê. Eu pareço ser. To seem to be. Parecer ser. I seem to be what I'm not. O que não sou. I seem to be what I'm not. You see. Você vê. Sabe. I'm wearing my heart like a crown. I'm wearing my heart like a crown. Estou usando o meu coração como uma coroa. Então, eu estou usando o meu sentimento como uma coroa de rainha e fico aqui na minha, vivendo a minha vida de fingimento, só fingindo alguma coisa. O que será que eu estou fingindo tanto? Vamos lá. Pretending that you're still around. Pretending, fingindo que você ainda está perto. Pretending that you're still around. Aí a letra continua. To reel when I feel what my heart can't conceal. Repeat. To reel when I feel what my heart can't conceal. Verdadeiro demais quando eu sinto que meu coração não pode esconder. Oh, yes. I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. Isso você já viu. I seem to be what I'm not. You see. I'm wearing my heart like a crown. Pretending that you're still around. Fingindo que você está perto. E eu aqui fingindo que estou na televisão fazendo inglês com música. É ou não é? Valeu, gente. Cleiton Barbosa, do Ceará. Leandro, do Maranhão. Edson Luiz Firmino. Leonardo Pauletti. Leonardo Pauletti. William Rochadel. William Rochadel. Luciana Romero, de Santa Bárbara. Salete Pinho. Salete Pinho. Luiz Henrique, de Santa Catarina. Luiz Henrique, de Santa Catarina. Isaac Tavares, do Juazeiro do Norte, falou que as suas aulas de inglês ajudaram muito ele quando ele foi para a Inglaterra. Isaac Tavares. Tavares, de Juazeiro do Norte, dizendo que as aulas ajudaram muito quando ele foi para a Inglaterra. Mas se você já foi para a Inglaterra, então agora você está fera no assunto. Eu não é, Isaac. Dian Lacerda. Dian Lacerda. Lacerda. Jaqueline Pereira. Jaqueline Pereira. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Channel Class. Channel Class. Leonardo. Leonardo. Já foi. Já foi? Então, acho que são esses os que escreveram para a gente e deram um feedback. Cláudio José dos Santos também. Rafael Alves. Linda Rafael Alves. Todos esses meus amigos, muito obrigada pela paciência, pela boa vontade com a sua velha professora de inglês. Já tive dias melhores. Eu não é. Esmeraldino. 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 De Jacundá. De Jacundá? De Pará. Onde será? Não Pará. Olha quanta gente e de tão longe que a gente vai se comunicando. Isso é uma coisa maravilhosa para mim. Simone Batista de São Paulo. Na minha idade, Simone Batista de São Paulo, na minha idade, essa tecnologia é um milagre. Um milagre poder falar com vocês, poder ensinar inglês, poder conversar um pouco, até contar umas piadinhas de vez em quando. Posso encerrar por aqui, Luciana? Vamos encerrando a nossa primeira tentativa de dar uma aula de inglês com música aqui no seu YouTube. Thank you so much. Bye.